Fala pessoal, boa noite. Nesse mês de janeiro de 2024, nós fizemos a viagem para Puerta e Iguaçu, que é a divisa com a Unfoza e Iguaçu, a divisa do Brasil com a Argentina, na região das três fronteiras. E antes de viajar para lá, um dos objetivos da viagem era comprar vinhos. E antes de viajar para lá, eu não encontrei muitas informações de preços, de locais para comprar vinhos, até porque lá era a primeira vez que eu iria com esse objetivo e eu nunca tinha comprado vinho nessa cidade. Tenho mais experiência com compras de vinhos em Buenos Aires, em Puerta e Iguaçu era a primeira vez. Então, eu fui com muitas dúvidas e eu fiquei lá na cidade por cinco dias, passeando também, conhecendo pontos turísticos, mas também pesquisando preços de vinhos locais, vendo onde que era melhor para comprar o vinho. E eu cheguei a algumas conclusões que eu vou passar para vocês agora. A primeira coisa é não compre vinho na feirinha. Essa é a regra número um, porque todos os preços que eu pesquisei na feirinha, preços em reais estavam mais caros. Uma outra dica que eu vou dar é não compre vinho em real. Porque quando você for comprar o vinho em qualquer lugar que você for, pelo menos na minha experiência, o vinho sempre saía mais caro do que se eu comprasse em peso. Então, a primeira dica é não compre vinho na feirinha. E a segunda dica é não compre vinho em real. Então, como que eu vou fazer para trocar em peso? Vou mostrar para vocês aqui o mapinha de Porto Iguaçu. Esse é exatamente o mapinha que nós temos da cidade. Aqui é o Porto Iguaçu, a estação de ônibus. E o local para trocar onde eu fiz os câmbios é nessa rua aqui. Pode descer por aqui na Avenida Missões e vir para cá para a esquerda. Ou pode descer aqui, pegando a corda e descendo aqui. É a Avenida Bonplan. Chama Austral Câmbios. Eles fazem o câmbio tanto pelo Ester Union, quanto com dinheiro, com real lá. Então, esse local aqui, a foto está até um pouquinho diferente. O local está até um pouquinho diferente agora. Mas esse local aqui, deixa eu ver se tem uma foto mais recente aqui. Não. É esse local aqui que eu fiz a minha transação. Que eu troquei o meu peso. Eu fiz transação pelo Ester Union, que até foi mais vantajoso. Vocês podem pesquisar depois vídeos pelo Ester Union. Então, aqui é a estação de ônibus. Aqui, ó. Austral Câmbios, Bonplan, número 49. É bem próximo do centro. Todos esses locais aí que eu fui, em Porto Iguaçu, eu fiz a pé. Então, todo o percurso, todas as compras de vinho foi a pé. Então, não tem necessidade de alugar táxi, nem Uber. Lá nem tem Uber, né? E também não tem necessidade de pegar ônibus. Agora, eu vou mostrar pra vocês aqui, os vinhos que eu comprei com preço de lá. Então, eu vou mostrar pra vocês. Essas compras foram feitas, ó. 16 de 1 de 2024 a 19 de 1 de 2024. Então, nesses dias aqui que eu comprei. Minhas duas primeiras compras foram no mercado próximo onde eu estava hospedado. Vou mostrar pra vocês aqui onde fica esse mercado. Esse aqui, ó. Mini Market, 24 horas. Esse mercado fica numa esquina. Esse lugar, esse mini mercadinho aqui. Aqui é a rua que vai pro Marco das Três Fronteiras. E essa rua aqui vai lá pra feirinha. Então, ela fica na esquina aqui, né? Então, eu comprei lá dois vinhos. O San Felicien Cabernet Franc. Por 6.600 pesos. E o Nicássia Cabernet Franc. É um blend, né? Merlot e Pertiberdô. Por 5.500 pesos. Então, isso saiu na minha cotação. Porque eu fiz lá, ó. A troca lá nesse dia, né? Por 233. Um real valia 233 pesos. Então, ficou 28,33. Primeiro vinho. Segundo, 23,61. E se eu fosse comprar esse vinho no Brasil, eu fiz uma pesquisa rápida na internet. Então, um vinho onde eu achei mais barato com frete, eu coloquei aqui pra vocês terem uma noção. Então, esse vinho no Brasil custa 185. E esse Nicássia, 100 reais. O meu segundo lugar onde eu comprei vinho foi na Vinoteca de Banco a Tinto. Essa Vinoteca, ela fica pertinho da feirinha. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. A feirinha fica aqui, ó. A feirinha tá aqui. Vocês podem ver. Essa Vinoteca fica em frente, ó. Ela fica... Ela chama de Blanco a Tinto. E lá eu encontrei bons preços, tá? Lá, como é que eles fazem? Essa Vinoteca aqui, ó. Deixa eu ver se tem uma imagem melhor. Essa Vinoteca aqui. Olha lá. Aqui, como é que eles fazem? Eles... Aqui, ó. Mostrar mais fotos. Essa daqui. Essa Vinoteca, eles têm o preço em real e o preço em peso. Então, a esquerda em real e a direita em peso. Todos os preços em peso estavam mais vantajosos. Todos. Todos os vinhos. Porque eles colocam uma cotação onde eles também ganham nessa troca, né? Então, essa Vinícola aqui, eu comprei alguns vinhos. Vou mostrar pra vocês aqui. Comprei outro Nicasia, Malbec. Foi 5.989 pesos. Pouquinho diferente, né? Uma diferença aí de uns R$2,00, né? R$25,70. Escorreram ela Gascon, Malbec. Foi 6.859 pesos. R$29,44. Autos Del Plata Cabernet Sauvignon. Que tava muito barato esse vinho. É um vinho, assim, que eu gosto. R$2.950. Saiu a R$12,60. E Lousa Intocables, Malbec. Borbo Barril. R$6.780 pesos. R$29,10. Então, aqui os preços que eles custariam no Brasil. R$100, R$110, R$80, R$80, R$80. Aí, o meu outro local, que eu gostei bastante de comprar vinho. Achei que os preços eram um dos melhores preços que tinham lá, que eu pesquisei em Porto Iguaçu. Só que não tinha muita variedade. Depois eu vou mostrar algumas fotos pra vocês e vocês vão ver. Aqui é a estação de ônibus que você chega. Essa rua aqui é a rua que desce. Sentido feirinha. Sentido centro lá. Esse supermercado fica bem próximo à estação de ônibus. Chama supermercado Capicua. É um supermercado chino, que a gente fala na Argentina lá, porque o dono são chineses. Então, aqui a foto da entrada é realmente do jeito que está aqui. É um supermercado não muito grande, mas que tinha ótimos preços. E, como eu disse, não tinha muita variedade. Mas, onde tinha esses vinhos aqui, foi o melhor preço que eu encontrei. Fotinha do supermercado aqui à esquerda. Aqui, ó. Aqui é uma... É uma seção onde tinha aqui bebidas alcoólicas e à direita aqui uns vinhos mais simples. Os vinhos melhores ficam na... Na seção mais à direita do mercado. Então, eu vou mostrar pra vocês os vinhos que eu comprei lá. Eu comprei o Lidio Busca Malbec 2021 por 6.500 pesos. 27,31. O Routine Cabernet Malbec 2020 9.500 pesos. 39,92. O Trumpeter Sirá 2021 5.000 pesos. O San Felicien Malbec 6.500 pesos. O Alamos Malbec também 5.500 pesos. E o Mosquita Muerta Blend de Tintas 9.800 pesos. Comprei também dois DV Catena. DV Catena Catena Cabernet Malbec, me desculpe. 8.000 pesos. Foi o melhor preço que eu encontrei. 33,61 reais. E o DV Catena Malbec Malbec 12.000 pesos 50 reais. Gente, esse DV Catena e também ali o Routine. Ele tem variação muito grande de preço dependendo da uva. Então, a pessoa fala. Eu comprei o Routine por 33 reais. O DV Catena, desculpe. 33 reais aqui. Só que, na verdade, é o Cabernet Malbec que ele realmente já é mais barato. Então, tem essa diferença aí dependendo da uva, do blend, do ano também, claro. Alguns dias aqui. Eu já bebi lá mesmo. Tá aqui. Bebi em Porto Iguaçu, bebi em Foz. Porque tem um limite para trazer para o Brasil. Vou falar no final do vídeo. Aí, o outro lugar que eu próximo a compra como fim foi no Borgata de Vim. Esse aqui foi um lugar que eu... Esse local aqui, essa região, vou mostrar para vocês. Foi um lugar que eu não gostei de ir. Por quê? Porque é um local mais longe. Ele está logo na entrada da cidade. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. Aqui é a feirinha. Aqui, ó. Aqui é a doana. Vocês podem ver aqui a doana. E aqui é a entradinha da cidade aqui. Então, eu vim andando lá de baixo. Realmente tem que subir um pouquinho. No sol, muito quente. Lá em janeiro faz muito calor. E aí, eu fui nessa... Aqui, ó. Borgata de Vim. De Vim. Eu entrei nessa loja. Estava com o ar-condicionado. A gente foi muito bem atendido. Foi muito bem atendido lá. Ofereceram água para a gente. E a moça teve degustação de vinhos. E aí, eu fiquei sem graça. E comprei dois vinhos. Que vinhos que eu não conhecia. Que foi a Malaia Malbec e a Lambrado Cabernet Frank. Que foram vinhos que a atendente apresentou. Então, os dois foram 5.500 pesos. 23. 23.11. Tá? Olha só. A cotação desse dia aqui. Ela está um pouquinho melhor. No supermercado Capicura. Porque o primeiro foi 2.33. Aí, eu consegui trocar 2.38. Então, foi 23.11. Esses dois vinhos aqui. Lá. A maioria dos vinhos que eu pesquisei lá. Que eu estava pesquisando. O preço não estava muito bom. Tá? Nesse dia que eu fui lá. Aqui, ó. Borgata de vinho. Fica em frente ao restaurante Alquinte. Deu o tio querido. Aí, fica em frente também de uma outra vina técnica que eu queria ir. Mas estava fechada. Que se chama Oda. Né? E eu comprei esses dois vinhos lá. Aí, eu fui numa loja. Que parecia que ela estava mais para cá. Sentido rotatório. Entrada da cidade. Que se chama Vinos e Co. Curito Iguaçu. É uma loja com muitos vinhos, tá? Essa loja aqui é uma loja gigante. Ela tem muitos vinhos. Vou mostrar para vocês aqui. Tem também Alfajores. É uma loja gigante. Só que lá tinha um problema, pessoal. Lá tem vinhos Grandemigo. Lá tinha um problema. Os vinhos não tinham preço. Então, tá mudando sempre lá os preços, né? Tá tendo inflação muito alta. Os preços vão mudando praticamente todos os dias. Lá não tinha preço de vinho. Então, eu tenho que ficar perguntando vinho por vinho. Para o rapaz que estava atendendo lá. Eu me senti mal com essa situação. E resolvi, né? Nem perguntar nenhum preço. Um ou outro ali. Só que os que eu estava perguntando. O preço não estava tão bom. Comparado com as outras que eu já tinha ido. Então, resolvi não comprar nenhum vinho lá. Mais por essa questão mesmo. De ter que ficar perguntando o preço. Isso é muito ruim, né? Então, eu vou mostrar. Aí, depois... Aí, descendo desse percurso, né? Voltando lá para o centro. A gente parou nesse supermercado aqui, ó. Eos Supermercado Avenida Vitória. Ele só abria quatro horas, se eu não me engano. Porque lá tem um período da sexta. Que o comércio fecha um determinado momento e abre, né? Às quatro, três horas da tarde. Então, acho que ele tinha acabado de abrir. Lá encontrei o Cafaiate. Vou mostrar para vocês onde é aqui, ó. Então, aqui é o Borgato del Vinho. Aqui. Aí, descemos aqui, né? Avenida Vitória Aguirre, ó. É esse supermercado aqui, ó. EOS Vitória. É um supermercado relativamente grande, né? Pelo tamanho da cidade. Tem bastante coisa lá. Tem um açougue grande. É um supermercado... Tem vários produtos, né? É um supermercado bonzinho, tá? Um dos melhores que... Em relação à variedade lá que tinha. Em relação ao vinho, não tinha muita opção de vinhos melhores. Tinha vinhos mais simples lá. Né? Uns vinhos de entrada. Não tinha vinhos muito sofisticados. Então, lá eu comprei seis vinhos, né? Cafaiate Terroir de Altura, que é um vinho lá da... Da região de Salta. 8.500 pesos. Santa Júlia Magna Malbec, 7.000 pesos. Los Intocables Rumba Rio, 4.500 pesos. Los Arodos Cabernet Franck Reserva, 7.000 pesos. Família Bianchi Malbec, 5.000 pesos. E Fundecav Cabernet Salvião Reserva, 5.000 pesos. Então, os vinhos variaram aqui de 8.500 a 5.000 pesos. De 35 a 21 reais. Então, vocês podem ver vinhos mais simples, né? Nenhum vinho, assim, muito caro, muito famoso, conhecido. Mas, assim, eu achei os preços bons e resolvi comprar esses vinhos lá. Aí, isso já em outros dias. Não foi no mesmo dia não, tá, pessoal? Foram vários dias aí, mas foi na sequência. Aí, esse dia aqui, eu já consegui trocar o 1 real a 2.56. Então, foi uma diferença, um aumento muito grande, né? Do câmbio de um dia para o outro. E aqui, esses vinhos aqui foram a 1.56. A 2.56, desculpe. Então, aí, esses locais aqui também gostei de comprar, tá? Essas duas enotecas aqui. Essa daqui, a Oda, vou mostrar para vocês aqui partindo do terminal. Aqui é o terminal, Porto Iguaçu. Você vem nessa rua aqui, Avenida Córdoba. Corta, Avenida Vitória. E é antes do supermercado, é essa, ó. Tá marcado aqui, Avenida Oda, Avenícola Oda aqui, ó. Então, aqui eu comprei azeite, tava no preço bom lá, tá, pessoal? Azeite Izucard, azeite Laúr, tava no preço muito bom. E alguns vinhos também estavam no preço bom lá. Essa vinícola aqui, deixa eu ver se tem uma foto mais atualizada aqui. Ela é uma portinha pequena, mas ela tem muita opção também. Ela é bem grandinha. A portinha, sim, entra assim, pequena. Mas, olha só, ela é enorme por dentro, ó. Ela tem muito... Ela é muito grande. Isso aqui não é na Oda, não, tá? Isso aqui já é em outra vinícola. Mas ela é muito grande. E aí, lá eu comprei, ó. Grand Sombreiro Cabernet Franc, 9.500 pesos, 37,11. Ala Colorada Taná e Ala Colorada Antielota, 6.000 pesos. Esse vinho aqui, eu já tava vendo em outros locais, já tava 12.000. Lá encontrei pela metade do preço. Então, eu gosto dessas duas uvas, né? E eu conheci esses vinhos lá em Bariloche. Então, foi bastante interessante esses vinhos aqui. 6.000 pesos, um preço bom. Silent Eye Lumina, Petit Verdot, 7.500 pesos. Aqui, ó, é o preço em real e o preço que custaria no Brasil. Um local, esse local aqui, acho que foi o melhor. Depois, eu me arrependi de não ter comprado algunsinhos nesse local. Que foi o primeiro local que eu fui, que é onde eu tinha mais diferença. Aí, você desce na Avenida da República da Argentina, passa o supermercado, vem aqui um pouquinho mais pra frente. Lá, a Avenida Teca de Dom Jorge. Os preços lá, todos os vinhos lá, tem 15% de desconto no preço da etiqueta. Então, já tem essa vantagem. Esse local aqui, ó. Meu local, acho que foi o melhor local que eu encontrei pra comprar vinhos lá em Puerto Iguaçu. Se eu tivesse que escolher um local, se eu pudesse só o meu local, eu escolheria esse aqui. Esse aqui é uma parte de baixo, ó. Bem organizadinho, os vinhos ficam por bodegas. Também tem azeitonas variadas também, azeite. É um local muito bom pra comprar vinhos, tá? Vinoteca Dom Jorge. Lá eu comprei o Zaha. É o Costa 2019, 8.401 pesos, 32,82. Ambrosia, vinha única, Cabernet Salvignon. 5.542 pesos, 21,65. Sétima obra, Cabernet Salvignon 2021. 4.829 pesos, 18 reais. Muito barato. Ambrosia, Luna Cheia, né? Luna Lena, Lua Cheia, né? Malbec 2022, 4.802 pesos, 18,76. Escorreu ela a Gascon, Grã Reserva. Malbec, 6.885. Um preço excelente, tá, pessoal? Só 26,89 no vinho, Grã Reserva. Luiz de Bosca de Sangre, Malbec 2021, DOC. É, que é a demoração de origem controlada. 12.750, 49,80. Um preço excelente também. O vinho da região da Patagônia, Humberto Canale, Cabernet Franc, Grã Reserva 2020. 8.245, 32 reais. Trupter, Blend Reserva. 6.970, 27,23. E o Zucard Q, Cabernet Franc, 9.350, 36 reais. Se a gente for ver aqui a diferença do preço que eu paguei pro preço no Brasil, esse local aqui, é onde eu encontrei a maior diferença de preço, tá? De um pro outro, porque são vinhos melhores, né? E num preço até mais barato que em outros locais que comprei. Então, a minha dica que eu dou é a Vinoteca Dom Jorge, né? Aí, no último dia, eu pensei que eu queria comprar esses dois vinhos aqui. O DV Catena, Nicasso, o Viniard aqui. O Angélica Zapata, Malbec Alta. E na Vinoteca de Blanca Tinto, que é aquela Vinoteca próxima, feirinha, é onde tinha o melhor preço desses dois vinhos aqui. Se eu não me engano, esse vinho aqui, o DV Catena, não tinha, na Dom Jorge. E a Angélica Zapata, o preço desse local que tava melhor. Então, eu paguei 23.800 pesos, 92 reais. Mas aqui no Brasil, ele custa 250 reais. E o Angélica Zapata, 70 reais. Aqui, ele custa 180. No final, o último vinho que eu comprei foi no EOS Supermercado. Nesse mercado próximo aqui, ó, a Vinoteca e Dom Jorge, na mesma rua, né? Aqui na esquininha. O outro supermercado também fica na esquina. Esse supermercado aqui. Eu comprei um Trampeter Cabernet, desculpa, um Trampeter Chardonnay, tá? Um vinho que eu tomei no jantar na noite passada. É um vinho que eu gostei. Eu falei, ah, eu quero levar esse vinho. Apesar de ser branco, eu preferi vinho tinto. Achei ele a 6.500 pesos, 25,39. Então, aqui foi o valor que eu gastei em peso. 290 mil pesos, 532, né? Esse valor que foi o que eu gastei em real, 1.181 reais, né? Nesses 38 vinhos aqui. Vou fazer a conta aqui rapidinha. 1.181 dividido por 38. Dá a média de preço 31 reais, pessoal. Dá a média de preço 31 reais. De vinhos aqui. 5 mil. E se eu fosse pagar esse vinho no Brasil, eu gastaria 5.436 reais, pessoal. Uma diferença, assim, absurda, né? De preço, né? Impressionante. Vou mostrar pra vocês, pessoal, algumas fotos lá que eu tirei de vários locais, né? Com os preços. Aí, se vocês tiverem interesse, vocês pausam o vídeo. É pra ver o preço dos vinhos aqui. Esse aqui foi um local que eu não comprei nenhum vinho porque eu achei que tava mais caro. Esse mercado aqui chama Ruta 7. Ele fica na Avenida Vitória. Aqui, Ruta 17. Desculpe, ó. Quase em frente ao posto IPF. É um mercado que eu achei caro os preços lá. Mais caro, né? Então, aí, alguns vinhos que eu tirei foto de lá. Vou aproximar aqui pra vocês verem aqui. Pra quem quiser pausar. Por exemplo, o Card Q, que eu paguei 9 mil e poucos pesos, lá tava 15 mil. A diferença é muito grande, né? O São Felicinho, que eu paguei 6.500, lá tava 8.600. Então, achei mais caro e não comprei. E aí, os Routines, pra você pausar pra ver melhor. Aí, doce de leite, né? E olay. Esse supermercado aqui foi o EOS Avenida Vitória. Que eu falei que tinha vinhos mais simples. Que não tinha muita variedade, mas tinha bons preços, ó. Foi um decave lá, ó. 3.500 pesos, hein? Aqui, o Reserva, 5 mil. Os Luzin Tocaro, tava um preço bom. Tá 4.500. E a foto nada a ver. O Escorreguela Gascon, 7 mil. Aí, outros vinhos. Família Bianca aqui, 5 mil pesos. E 3 mil pesos, 3.500 pesos. Isso dá, só pra vocês terem uma noção, do preço barato. 2, 5, 6. Esse vinho aqui, tava 13 reais, pessoal. Esse Kiuca aqui, ó. Ele no Wine, ele custa 60 reais. Então, pra vocês verem a diferença de preço. 60 reais, acho que na promoção. Se for entrar lá agora, vai tá mais caro. Aí, outros vinhos. Vinhos até desconhecidos pra mim, confesso, ó. Neto Senetine, conhecido. Esses vinhos aqui eu não conheço. Benjamin também, esse aqui é muito barato, esses vinhos aqui. Aí. Outros vinhos. Preço de azeite, vou passar rápido. Os espumantes também, que eu não conheço. Aqui tem um Luiz de Busca solitário aqui, que ele tá 6.500 pesos. Eu paguei quanto no Luiz de Busca? Foi o mesmo peso que eu paguei, 6.500 pesos. Aí, vou aproximar pra vocês. Angélica Zapata, 23 mil. DV Catena ali, 8 mil. São Felicente também, 6.500. Almanegra, 17 mil. Aí, o outro mercado. Esse mercado aqui, na verdade, não é mercado. É o de Blanca Tinto. Aquele que eu falei que é a próxima feirinha. Vou mostrar pra vocês aqui um preço. Esses vinhos estavam num preço maior do que o mercado que eu falei que era perto do terminal de um ônibus. Opa! O trumpeter aí. Preço. Aí, eu... Vou mostrar pra vocês. Os intocáveis. Esse vinho aqui eu gosto muito, porque ele tem um gosto de whisky. Gosto, assim, muito bom. Muito gostoso esse vinho. Aí, o Otos de Lapata também tá num preço bom. Mostrar outras fotos. Fotos. Aí, vou mostrar aqui. Aí, o preço do Gran Inmigo, do Nicola Catena, do Malbec Argentino. Outros vinhos que eu não conheço em cima. Aproximar pra vocês verem aqui. Fotos mais longe, né? Fica mais difícil de ver o valor. O Luiz de Busca. Vou passar rápido, porque eu lembro que eu tirei foto mais perto. O Luiz de Busca é o preço um pouquinho mais caro, né? Que eu paguei. Lá na outra loja. Aí, aqui tem uns routines. Routine também varia muito o preço, pessoal. Olha, esse aqui, o que é o Malbec, 17.700. Enquanto o Cabernet Malbec, 9.700. Então, ele tem uma variação de preço muito grande, dependendo da uva, se é blend, tá? Esse look, eu vim com esse Bariloche. Até apresentaram lá. Vim, acho que da família da Catena Zapata, do parente lá. Não sei. Não sei, não lembro muito bem. Mas é um vinho que eu não gostei muito, não. Mas aí tá os preços. Gran Sombero, 1.500. Pequenas Producciones, 16.900. Esse vinho eu comprei na outra, né? Humberto Canale. Oh, cacete. Perdi. Humberto Canale, como é que tá mais caro do que a que eu comprei lá? A do Vinotec do Dom Horde, lá. 2.800. Terro também. 13.500, 14.499. Aí, pessoal. Cordeiro Compea de Lobo, em lata, latão, 8 reais. É isso mesmo que vocês estão vendo. Então, eu não vi que a gente vai pagar aqui 40, 50 reais, lá ele vende a 8 reais. E o preço em real. Que ficaria mais caro, né? Aí, o Angélica Zapata, que foi o melhor preço que eu encontrei. 17.980, o Malbec. O Cabernet Salvion, 14.500. O Merlot também, 14.500. Aí, o DV Catena. Tem o Nicasse ali. O Lapiramide. E o Adriana. Aí, os preços aí, pra vocês verem. Aí, eu fui onde eu encontrei o melhor preço. 23.800 preços. Aí, os vinhos da Salentine. Aí, o que eu te falei, ó. Lá, linda, lá. Um vinho que eu não gosto muito, mas preço em real, tá vendo? Fica mais caro do que se ele tivesse em peso. Foto ficou ruim. El Inimigo, 14.799. Aí, o El Inimigo Malbec, 14.800. Ficou ruim a foto. Aí, melhor, né? Nicola Catena, 35.800. O Malbec Argentina, 53.500. Catena Alta, 57.000. Nicola Catena, 5.800. E o Adriana Mineardi, 16.000. Quer dizer, 165.798 pesos. Muito cara. Grande inimigo aí, os preços, né? O Gualtala Hari, 53.399. E os outros, 29.500. Vinho muito bom, tá, pessoal? Vinho, assim, de muita qualidade esses vinhos aqui. Passei. Umas rotinas também em outro local. São Felicência. Esse aqui é no mercado próximo onde eu tava. Aqui os vinhos em real, tá, pessoal? Umos locais próximos à feirinha. Que é muito mais caro, tá? Agora, esse azeite aí, por exemplo. Eu não sei se ele é o de 500. Acho que é o de... Esse aqui é o de 250. Eu paguei nesse azeite aqui. Nesse que tá 48 reais aí. 7.000 pesos. Que daria 2, 5, 6. Daria 27 reais, ó. Aqui ele tá 48 reais. Esse aqui, que é o Zucard Arauco. Eu paguei 10.500 pesos. Que daria 41 reais. Lá ele tá 68 reais. Então, muito mais caro. Quando o preço tá em real, tá vendo? Aí, doce de leite. Aí, lá, linda, 5.000 pesos. Altos Del Plata, 4.500. Esse NKC aqui, 6.000 pesos. Preço bom, tá? Esse aqui, Vioner, muito bom. Eu comprei o único que tinha lá. Tomei lá. Não botei na lista, mas eu tomei lá. Esse aqui. Aí, o Sanferi 100. Esse aqui é o mercado que eu falei lá. No mercado que eu falei que é próximo ao Terminal. Onde eu comprei os vinhos no Mercado China, lá. DV Catena, 8.000 pesos. O Catena Malbec, 12.000. Aí, o preço do Routinho também tava num preço bom lá. Os Routins, ó. Tava num preço até melhor do que eu encontrei em outros locais, ó. Tá vendo? O I de Busca também num preço bom. Aí, o preço dos azeites que eu acabei de falar agora há pouco. Olha lá. Preço em peso. O Aralco é de 250 ml. O Aralco é um pouquinho mais caro. Aí, eu já passei. Outro mercado. Esse aqui, acho que foi os mercados na feirinha. Esse aqui já foi na Vinoteca Dom Horne. Onde eu gostei de comprar também. Opa. Deixa eu voltar aqui. Esse aqui, esses preços ainda tem 15% de desconto. Ó, DV Catena, Cabernet Malbec. Comprei esse vinho. Comprei esse também. Comprei esse também. Olha lá. Como eu falei, esse vinho lá, ó. Aqui na Vinoteca Dom Horne. Tava 13 mil pesos, ó. E lá onde eu comprei na Oda, tava 6 mil. Então, acontece também, nessa mudança de preço, né. A gente encontrar vinhos que eles esqueceram de remarcar o preço. Vinhos mais baratos mesmo de um local pro outro. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham... Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né. Comenta aí se gostou, se tiver alguma dúvida. Algum comentário no que eu falei, tá. Espero que esse vídeo possa ser útil pros viajantes que vão lá a Puerto Iguaçu. Foi um local que eu gostei muito de ter comprado vinho. Os preços, né. Comparando com Buenos Aires, alguns vinhos têm preços melhores. Outros, a mesmo preço. Então, não senti muita diferença, né. Lá tem bons preços, tá. Bons locais, muitas opções de vinhos. E que eu falei, lá a gente consegue fazer tudo tranquilamente a pé, tá. Os locais não são longe, perto do outro. Tem alguns locais que tem gente fora pra ajudar a carregar a caixa, onde você deseja ir, tá. A dica que eu dei no início de vídeo. Não pague o vinho real e não compre na feirinha. Lá os vinhos em mercados ou nesses locais que eu indiquei aí, são melhores. Quem quiser receber essa planilha que eu passei aqui, manda uma mensagem, um contato que eu envio, tá. Não tem problema nenhum, não. Pra pessoa ver, né. Pra ter uma comparação melhor. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço. Fique com Deus aí. Fique com Deus aí.